A Almanac Contábil de volta para você, direto da sua TV Master, o seu portal da contabilidade na Paraíba. Hoje, recebendo no nosso quadro de entrevista, José Maranhão, empresário no setor de automação comercial com mais de 20 anos de experiência e diretor da Cupom Fiscal. José Maranhão, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom, eu queria começar perguntando, conversando com você sobre o evento que teve agora no mês de agosto, a 4ª Convenção Paraibana de Contabilidade. E eu vi que vocês estavam lá também apoiando, a gente cobriu o evento. Então, o que você pode falar sobre um evento desse tamanho, desse porte para a contabilidade na Paraíba? Olha, o evento é organizado pelo CRC da Paraíba, através do Dr. Gilson Macedo. Foi um evento que eu vejo de grande importância, porque reúne vários profissionais, vários estudantes da classe contábil e uma convenção é um evento onde as pessoas se encontram, onde as pessoas trocam conhecimento, trocam ideias e, além do mais, a presença de palestrantes, de profissionais da área, que isso enriquece ainda mais o conhecimento, traz novidades para esse segmento e eu acho que isso engrandece ainda mais a classe. É, realmente a gente viu palestrantes do Brasil todo, presidentes de outros conselhos, presenças ilustres. É realmente um evento que eu gostaria mais uma vez de parabenizar o CRC, um evento realmente muito bem organizado, uma produção muito grande. E, ainda nessa deixa do evento, como você relacionou a questão de enriquecer a classe contábil, e especificamente em relação à classe contábil, José, como é que você tem visto com esse desenvolvimento da área de TI, com a questão do SPED, por exemplo, a contabilidade está vinculada diretamente à área da informática, como é que você tem visto o perfil do contabilista paraibano nesse momento de transição, de implementação de novas tecnologias? O mundo hoje, ele vive em torno da tecnologia. Todos nós, no nosso dia a dia, vivemos rodeados de tecnologia, de recursos que favorecem a nossa vida e que ajudam o nosso dia a dia. Então, com as empresas e com os profissionais, não seriam diferentes. O contador hoje, ele dispõe de uma série de recursos que facilitam o seu trabalho e, principalmente, pelas exigências do governo. Então, nos últimos três anos, a obrigatoriedade de informações, da entrega de informações como o SPED fiscal, como o SPED contribuições, agora com o SPED social também, que está vindo por aí. Então, assim, eu acredito que a classe contábil irá evoluir ainda mais o seu conhecimento e aprimorar ainda mais as suas técnicas em cima desses novos recursos. Eu acho que isso é de uma grande contribuição, uma grande contribuição não só para a sociedade de um todo, mas também da classe e até para o próprio governo também com a entrega dessas informações. A informática, a tecnologia, ela vem para facilitar, para tornar a coisa mais dinâmica e mais prática. Então, a tendência realmente, você acredita que é essa, de a coisa ficar realmente, de evoluir, de sair do papel. Iremos, eu acredito, eu tenho uma visão que a coisa vai mais além. Nós iremos evoluir ainda mais os processos exigidos pelos fiscos estadual e federal na busca de informações mais precisas, na busca de informações mais rápidas. Ou seja, antigamente o fisco, para fiscalizar uma empresa, um auditor, ele demandaria um certo tempo com os processos antigos. Hoje não, hoje o auditor, quando ele se dirige a uma empresa, ele já pode ir de mão, já com determinados relatórios já prontos, onde ele vai simplesmente tomar alguma decisão em relação a alguns aspectos finais, mas que a informação ele já vai levar pronta, porque aquela informação já foi entregue ao fisco num padrão específico, ditado pela própria fiscalização, para que melhore o trabalho deles, o trabalho das empresas e do próprio contador. É a praticidade que a tecnologia tem trazido para a gente. Bom, eu queria, não podia deixar de falar, a gente não pode deixar de falar na questão da cupom fiscal, da empresa que você dirige e atrelado aos seus mais de 20 anos de experiência na área. Não são apenas contabilistas que nos assistem, mas também empresários e pessoas ligadas ao varejo e a N áreas de atuação. Qual é o segredo para se manter no topo, nesse período todo que vocês vêm, quais são os diferenciais? Fala um pouco da sua atuação como empresário, ligada aí à história da cupom fiscal. Tudo bem. Veja só, o empresário, ele sempre foi carente, carente de recursos tecnológicos. E a nossa empresa, ela tem um grande diferencial, que eu acredito, que é fornecer uma solução completa para o seu cliente, no caso, o empresário do varejo. A nossa empresa, nós oferecemos, além do sistema, propriamente dito, sistema de automação, em obediência à nova legislação do PAF, em obediência ao SPED fiscal também, ao SPED contribuições, nós temos também toda a linha de hardware, ou seja, toda a linha de equipamentos, de periféricos, que vão atender o cliente numa solução completa. Ou seja, o nosso cliente, ele não precisa procurar a empresa A, B e C para automatizar a sua empresa. A cupom fiscal já dispõe de todos os equipamentos que ele precisa. Ou seja, nós dispomos de uma solução completa. Além, claro, da orientação ao comerciante, ao contribuinte do ponto de vista do fisco, a orientação para que ele exerça o seu trabalho dentro da legislação, obedecendo as regras fiscais, né? E com isso, ele tendo, além de ele atender as normas fiscais, também a questão de gestão da sua empresa, orientar-o da melhor forma possível sobre tributação, né? Sobre N assuntos que se referem à parte fiscal. Com isso, ele terá o melhor resultado na sua gestão e o melhor resultado com relação à entrega das suas informações ao governo, para que ele não venha futuramente ter algum problema com relação a uma possível fiscalização na sua empresa. Não tem dor de cabeça futura. Sim. Então, pelo que eu vi, no seu ponto de vista, o cliente busca, no contexto, soluções totais. Soluções completas. Completas. Não ficar buscando para cada vertente, para cada... Por fatiadas. Então, seria realmente soluções completas. E suporte e consultoria. Suporte e consultoria também. É o que se busca. Sim. Nós também prestamos consultoria aos nossos clientes, como eu falei agora há pouco, com relação à orientação, à parte tributária. Claro que boa parte dessas informações, elas são obtidas pelo seu contador, né? Mas, auxiliamos da melhor forma possível. Ou seja, estamos sempre presentes no nosso cliente, presentes no contabilista, no contador do nosso cliente, orientando-os da melhor forma possível. São quantos anos de empresa? A nossa empresa tem 14 anos de atuação no mercado. A nossa empresa, ela é credenciada pela Secretaria Estadual de Receita. Nós temos autorização para comercializar os nossos produtos, principalmente o ECF, que o ECF, para ser comercializado e para ser prestado a devida assistência técnica, precisa de uma autorização da Secretaria. Ou seja, então nós temos um credenciamento para podermos atuar no mercado paraibano. Bom, nós conversamos com o José Maranhão, empresário no setor de automação comercial, diretor da empresa Cupom Fiscal Sistemas. Tivemos a honra de recebê-lo. Esteve também lá no evento da Contabilidade Paraibana. É um profissional relevante no meio. José, muito obrigado por sua presença. Obrigado, Oswaldo. As postas estão abertas. Espero recebê-lo mais vezes. Eu sei que o corre-corre é grande, mas o Almanac Contábil conta com sua presença também. Muito obrigado. Fique ligado. Daqui a pouco o Almanac Contábil volta para você. Obrigado, Ricardo. Obrigado.